E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. E aí, 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 vamos cocinar o alan com os ingredientes então ela está no sabor, não importa o que eu estou usando não estou usando a peça, não estou usando a peça, mas vou fazer isso o que eu estou usando o meu e-mail, eu estou usando a peça então eu estou usando o que eu estou usando o peça mas eu estou usando o peça, não estou usando a peça Vamos fazer esse zumo em dois tipos de primeiro Estamos começando a ver seizes em um pouco mais tempo A gente exige a video para fazer um pouquinho Agora vemos que isso não é mais um pouco de primeiro Então fique na pésa e um monte de água e de ăn de um fred. Vamos fazer esse tipo de água Isso é fácil fazer esse tipo de água Eu gostaria muito de fazer isso aqui, e eu gostaria de fazer isso aqui. Seja cheia com eles, se tudo bem, vou fazer isso aqui. Agora, você vai fazer isso aqui. Nesse momento, você não precisa ter um misto gel, porque você não precisa ter um misto gel, ou um misto gel, ou um misto gel. Não precisa ter um misto gel. Então, meu amigo falou hoje em dia, Então, eu vou fazer isso aqui. Mas não sei a minha face, não sei se eu não sei, não sei se eu não sei. Então, a próxima vez, eu vou te ajudar. Então, eu vou te ajudar a ter uma ajuda na sua ajuda. Eu vou te dar um abraço aqui. Eu vou te dar um abraço para você. Vou te dar um abraço para você. Vou te dar um abraço para você. E assim, a gente vai fazer uma corte de limão. Se você vai fazer uma forma mais secada, você vai fazer uma corte de limão. Você vai fazer uma corte de limão. Você vai fazer uma corte de limão, mas eu vou fazer uma corte de limão. Então vamos fazer um pouco de língu e de frango do que as pessoas assim. Deuxo para fazer o que seja. Agora vamos fazer as mais coisas mais simples, porque estamos fazendo os funcionos que vamos fazer a minha parte com estilo e a minha parte, Para fazer isso, é muito bom A gente pede muito e muito fácil Mas a gente vai fazer as frutas E a gente vai fazer as frutas Masajar isso Então, você vai fazer as frutas Então, vamos fazer as frutas Então, vamos fazer as frutas Agora, vamos fazer isso Vamos fazer isso Então, vamos fazer isso Vamos fazer isso Não é só isso, mas você pode misturar as frutas, você pode misturar as frutas Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. que o resultado é possível, tem que soltar um pouco de lixo. Aqui há Tura. Então, a gente vai fazer um problema para a gente que está falando na minha família pronto. Temos o que um problema com a família para ser Temos um grande apoio, já a gente vai fazer isso. Vamos fazer isso. Então, eu acho que é isso aí. Eu não sei se você gostar de fazer a video sobre isso. Você pode fazer isso até mesmo. Você pode fazer isso até mesmo. Você pode fazer isso até mesmo. Eu vou fazer isso até mesmo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O que vocês estão assistindo novos vídeos? É isso aí. É isso aí? Vocês estão assistindo novos vídeos? Então, o que vocês estão assistindo novos vídeos? Então, vocês estão assistindo no canal. Vocês estão assistindo novos vídeos? Vom, vocês estão assistindo novos vídeos. Beijos aqui novos vídeos. A puc yang ficou clapping. Mas, vocês estão assistindo outo tudo mais novos vídeos. O que vocês existem aqui? Então, esse eu tenho um produto que ele vai ficar semelhante. Vocês estão restos com essa parte do vídeo para isotrar espelhamento. Eu acho que a gente tem um problema, mas não tem um problema, mas não tem um problema. Não tem problema, não tem problema O meu vídeo é muito bonito e muito bonito É muito bonito e muito bonito Se você não gostar de fazer isso É o nosso canal Aloeira é muito bom Aloeira é muito difícil Por um dia eu vou fazer um problema, mas não tem problema, eu tenho que fazer um problema, mas eu vou fazer um problema aqui. Eu quero fazer uma aula para usar o shampoo, e a minha mãe fala, eu vou usar a aula para que eu tenha saudável. Eu sou um pouco mais rosado, mas eu não posso falar um pouco antes. Eu posso falar um pouco mais difícil de ver com a água. Eu posso falar um pouco mais difícil de ver com a água. Eu tenho um pouco mais difícil de ver com o água. Quando eu dou um pouco mais um pouco de ver com a água, eu posso aprender que eu aprendi. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por isso, o que você já fez isso? Você já fez isso? Você já fez isso? Isso também foi muito importante. Isso também foi muito importante. Você também fez uma boa resposta. Você já fez isso? Eu também posto isso. Nós também temos uma boa parte de todos os outros. É uma boa parte de um problema. Vamos lá, você já tem uma boa parte de um efeito. Você também tem uma parte de um efeito. o shampoo e é um cheio os dar Konir o vídeo E todo mundo nos faz um vídeo sim, porque todos os vídeos assiste no vídeo E não tem informações de todos. Eu queria saber que você estava assistindo os vídeos aqui, mas não todos temos que ver muitas coisas. Como dizemos, não tem conteúdo tanto que eu assistirei para os vídeos. Tanto em nada, as pessoas assistindo os vídeos também. Eu quero dizer que não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. No comentário, não é isso, não é isso. Depois do que você está aqui, no time de fazer isso, não é isso. Não é porque você tem que usar uma água em um espaço pronto, 2 minutos depois, você tem que usar sua água em um espaço que você é feito. A última vez que você é pintada com muito, a uma ótima ficha de água também se Gulf, você tem que usar uma boa um ótima negativity. Por isso, o nossoipezo é um tomando as coisas são o açúcar, o açúcar e, aço, o açúcar e, aço e à falta de vermelho, o açúcar e.b. e.s. depois o açúcar, ação, o açúcar e.s. Kendo assim, excursos naturais, a gente vai me limpiar com os vasos, como gente vai, fatura, e, a gente vai sair com as pessoas que incendie, a gente vai me entregar mesmo que a gente vai celebrar uma fia e que você vai lá, Eu quero ser muito importante e então eu quero ser toda a opção aqui e eu quero ser muito vindo para ver oWelcome que é muito legal, né? Eles estão usando� coy, muito bom e eu quero ser uma opção que as pessoas que estão a fazer. mas não há muito. E aí, você consegue fazer as coisas que usam? Mas, você consegue fazer as coisas que não tem? Você vai fazer as coisas que não tem? Nesse jeito, você consegue fazer as coisas que não tem? Para você, você consegue fazer as coisas que não tem? Então, vamos lá. Então, vamos fazer a limitação. Vamos precisar ganchar todos. Vamos fazer o que estamos fazendo a gente fica dentro de uma memória. Nosso time to appearance da距 Deanna. Em falta de limitação. Vamos pra fazer um limitação com queima deça. Meuguremos a limitação. Agora vamos fazer a limitação. Misturemos. Então, eu vou fazer a face. Eles também estão se tornando. Agora, eu vou fazer um pouco mais de um pouco. Ok. Você também vai fazer isso. Eu vou deixar a gente ver como se você quiser. Eu vou deixar a gente ver como se você quiser. Eu vou deixar aqui. O que eu quero ver a diferença entre vocês? Parece que você vai ver como se você quiser. Eu tenho que ver muito bem. Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho. Então, como você está falando, você está me preocupando com esse problema, e a pessoa está me preocupando com isso. Então, você está me preocupando com essa coisa, então eu estou me preocupando com isso. Mas, como você está me preocupando com muita energia, e como se estivesse me preocupando com essa coisa, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, a flor é realmente bem azul e também vai ser tão bem quando a flor está. Quando eu come à minha casa, ela fica tão bem pequena. Aqui ela está em torno a parte de color e bem bem. Então, ela está em torno a маленьco. Ela não tem uma coisa mais importante para a flor está. Mas ele tem um problema. Por isso, ela tem uma coisa maior para frente. Ela também tem uma coisa muito mais importante. Então, a gente tem um pouco de água e 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 um pouco de água. Então, as pessoas que estão em Bangle, tem um pouco mais do que ficar com chega em Bangle, tem um pouco mais de uma forma que há para ter que ir menos menos de 3 ou 4 anos. Agora, o que está no Mee Gela? Eu vou fazer um buraco aqui, então, estou fazendo um buraco aqui, então, eu vou fazer um buraco aqui. Eu vou fazer uma buracoinha com um buraco aqui. e de uma marca de cavalo então a gente seрезou com um ginhas porque enquanto você está fazendo um vídeo Miração agora me engano todos os vídeos gostam muito aqui, tem muito que muitas flores então a flor também trilha along o� de pôr vamos juntar o aqui também vamos buscar as uma flor e a outra então vamos fazer essas flores Obrigada por ter caro Lestava é mais fácil